Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a gente começar mais uma aula. Para quem não sabe, toda terça-feira às 20 horas eu organizo uma aula gratuita aqui no meu perfil, no canal do YouTube, para ajudar você advogado, advogada, a se posicionar na advocacia criminal atuando com execução penal de forma estratégica. Então, meu objetivo aqui é compartilhar conteúdos práticos, técnicos que vão ajudar você a fechar mais contratos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Cruz, advogada criminalista. Hoje eu atuo quase que exclusivamente em execução penal. Vamos chegando, vamos chegando. Coloca aqui para mim, por favor, de onde você é. Quero saber qual é o seu estado, se você já é advogado, advogada, quanto tempo você atua. Vai escrevendo aqui para mim nos comentários que eu quero conhecer o nível das pessoas que estarão comigo aqui nessa noite. E você que está assistindo essa aula pelo Instagram, clica no link da biografia que a aula completa está acontecendo lá pelo YouTube. Estou te esperando. Boa noite, o pessoal já está aqui. Boa noite, Hugo. Boa noite, Selma. Boa noite, José e Danildo. Todos vocês que estão aqui comigo pelo YouTube. E qual que é o tema da aula de hoje? Toda terça-feira é um tema diferente. Eu abordo aqui prospecção de clientes, eu abordo questões práticas. Mas o que importa é que todas as aulas aqui que eu faço pelo YouTube vão te ajudar a fechar mais contratos, vão elevar o nível da sua advocacia. O Ivan Cândido já é o meu aluno da comunidade da execução penal. Que bom que você está aqui. Isso demonstra que você está cada vez mais comprometido com a sua advocacia. Nós temos a Verônica aqui, de Minas Gerais. Vai escrevendo também, pessoal, se vocês já são advogados, né? Há quanto tempo atua, se atua no criminal. Eu quero saber o nível de vocês pra me ajudar a conduzir essa aula da melhor forma. E o tema da aula de hoje é regime aberto ou livramento condicional. Muitas pessoas me perguntam aí o que seria o regime aberto, o que seria o livramento condicional. Se existe um instituto que é melhor do que o outro. Então foi por isso que eu resolvi preparar essa aula pra gente aprofundar aí no tema e eu conseguir te ajudar. Então na aula de hoje eu vou compartilhar dois direitos importantes no âmbito da execução penal. Que é o regime aberto e o livramento condicional. Nessa aula eu vou explicar cada um dos institutos e eu vou demonstrar se existe um deles que é mais benéfico ao seu cliente, né? Como eu já disse, eu sou a Fernanda Cruz, advogada criminalista. Hoje eu atuo quase que exclusivamente em execução penal. Eu sou advogada na Enfranca, que é uma comarca no interior do estado de São Paulo e o tema do episódio é regime aberto ou livramento condicional. Pra eu te explicar isso, por que eu escolhi esse tema, eu vou fazer uma breve introdução. No Brasil nós temos três tipos de regime. Então caso o seu cliente tenha sido condenado por uma pena privativa de liberdade, nós temos três espécies de regime. Que é o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Em outras palavras, então, o livramento condicional não é uma espécie de regime, né? Não existe essa de estar em livramento condicional cumprindo pena em algum desses três regimes. São os três regimes e o livramento condicional é um instituto, um direito totalmente diferente. Ele não é um regime prisional. Ele é uma antecipação da liberdade condicionada ao cumprimento de certas condições e que se descumpridas essas condições pode revogar o benefício do livramento condicional. Então assim, na aula de hoje eu vou te ensinar os dois institutos. Eu vou te ensinar teoria, eu vou te ensinar técnica e eu vou te ensinar prática. E isso vai influenciar no fechamento de contratos na sua advocacia. Antes de eu partir aí para o tema proposto da aula de hoje, eu quero te lembrar que vai acontecer um evento do dia 10 ao dia 16 de julho. O evento chama o Segredo por Trás da Advocacia Criminal. É um evento gratuito, um evento online. E nesse evento eu vou te ensinar um passo a passo para você dominar a execução penal. Execução penal é a área, o momento que o seu cliente já foi condenado. E é uma área, se você observar, pouco explorada por parte dos colegas, mas com muitas oportunidades de atuação. Então se você se interessa, se você quer fechar mais contratos na sua advocacia criminal, participa desse evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 16 de julho. Para fazer a inscrição, quando a gente encerrar essa aula, vai estar na descrição desse vídeo no YouTube. E para quem me segue no Instagram, o link estará, quando a gente terminar essa aula, o link estará na biografia do Instagram. Feito isso, vamos então ao estudo aí do tema da aula proposto na aula de hoje. O pessoal aqui ou já é aluno da comunidade ou é recém-provado aí no exame da ordem, recém-advogado. Então veja o que é um nível iniciante, né? Os advogados que estão aqui presentes. Então essa aula eu vou conduzir de forma que você consiga entender todos os nomes, todos os termos aí que a gente vai estudar. Eu preciso só te lembrar que o meu objetivo não é esgotar o assunto, tá? Porque tem vários assuntos práticos que envolvem o regime aberto, que envolvem o livramento condicional. Eu não conseguiria esgotar aqui nessa aula curta, mas com muito conteúdo, mas eu não, infelizmente, eu não consigo esgotar todo o assunto. Existem algumas questões bem pontuais e específicas que demandaria análise de jurisprudência e, infelizmente, eu não consigo esgotar tudo. Mas o que eu vou te ensinar aqui hoje, você já tem condições de sair dessa aula e colocar tudo em prática para fechar mais contratos. Por que essa aula vai ser uma oportunidade para você que está assistindo? Se você quer dominar uma área com poucos profissionais e muitas oportunidades, se você quer entender como conseguir a liberdade do seu cliente de forma mais benéfica, se você quer atuar com segurança e sem margem de erros, se você quer fechar mais contratos. É por isso que essa aula é uma grande oportunidade para você. O que é o problema? A maioria dos colegas advogados não fecha o contrato no âmbito da execução penal porque não sabe o que precisa ser feito. Não tem segurança para falar do caso. A maioria dos advogados não sabe o que precisa ser feito. Só olha o cálculo e fala, o cálculo está certo, vai alcançar o livramento condicional em tal data, vai alcançar o regime aberto em tal data, mas não sabe com segurança verificar se o cálculo está certo e não sabe com segurança escolher qual dos institutos vão levar a liberdade do seu cliente de uma forma mais benéfica. É por isso que essa aula é uma grande oportunidade para você. Então, a partir do momento que você não aproveita essa oportunidade de ser uma área com poucos profissionais e muitas oportunidades, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar sempre acreditando que a advocacia está saturada. Se você não domina uma área e não é especialista nela, ao ponto do cliente falar, eu quero você, você está perdendo uma grande oportunidade. Se você não encontra teses mais benéficas, isso vai te impedir de fechar mais contratos. Então, se liga em todos os pontos que eu vou te ensinar aqui, porque vai ser a aula, algo que você nunca viu nem na faculdade, tá? Então, para a gente começar, eu vou explicar aqui o que seria o regime aberto, tá? Então, eu vou explicar o que seria o regime aberto e talvez você vai falar assim, Ah, isso eu já sei, professora. Isso eu não preciso saber que eu sei o que é o regime aberto. Aqui, além de eu te explicar teoria, eu vou te explicar prática, eu vou te explicar o que você precisa para conseguir melhores estratégias ao seu cliente. A Verônica está perguntando quando serão abertas as novas vagas para o treinamento. Você já sabe, do dia 10 ao dia 16 de julho vai acontecer o curso gratuito. O segredo por trás da advocacia criminal. Não é segredo para ninguém que, durante esse treinamento, eu vou sim abrir turma para o meu curso completo. Mas eu não quero falar disso agora, eu quero que você participe do meu treinamento gratuito, porque lá eu vou te ensinar. Eu vou para a Uberlândia recente, nos próximos dias aí, para estruturar um novo treinamento para vocês. Eu quero que você participe do curso gratuito por vários motivos. Primeiro, porque só com o curso gratuito você vai ter condições de aprender. E segundo, porque eu quero que você conheça a minha metodologia, a minha forma de ensinar, para ver se você gosta, antes de tomar a decisão, de entrar para o curso completo. Então, Verônica e demais que se interessem, né? Dia 10 ao dia 16 de julho vai acontecer o curso gratuito. Depois, quando a gente terminar essa aula, eu vou liberar o link de inscrição. Então, você se cadastra, que lá eu vou informar como faz para entrar para a minha comunidade completa. Selma, preciso aprender o procedimento de atuação na execução penal em São Paulo. Acabei de chegar de Aracaju para morar aqui. Estou perdida. Não se sinta perdida, Selma. Eu sou do estado de São Paulo e eu vou te ajudar aqui através dos meus conteúdos gratuitos. É isso aí. O Ivan, que é meu aluno do curso, falou para a Selma, está no lugar certo. A professora Fernanda é a melhor. E é isso. Vocês vão perceber que eu não fico com blá, blá, blá. Aqui eu ensino conteúdo de verdade. Bom, feito isso, né? Feito essas introduções, vamos para o que interessa. Eu vou começar aqui te ensinando o que é o regime aberto. E talvez você ache que você sabe o que é o regime aberto, né? Então, o que seria o regime aberto? Antes de tudo, quando o legislador coloca lá no tipo penal que o seu cliente, por exemplo, furto, ele coloca a pena e coloca se é uma pena de reclusão ou detenção. Talvez você passou pelo código penal e nunca observou isso que vem escrito reclusão ou detenção. Você que está aqui pelo YouTube, veja só. Eu vou colocar aqui para você o código penal para a gente poder ler juntos e entender porque eu estou falando aqui sobre essa questão de reclusão e detenção. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Por isso que eu falo para todo mundo clicar no link da biografia porque a transmissão acontece de forma completa lá pelo YouTube. Vamos compartilhar aqui a tela para eu mostrar para vocês. Só uma coisa. Eu quero entregar tanto conteúdo que eu disparo a falar e se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortem aí. Fala para eu falar um pouco mais devagar que eu diminuo o ritmo aqui. Parece que eu falo na velocidade 2x, né? Vamos lá. Quando a gente abre aqui, por exemplo, o código penal, vem escrito assim Roubo, artigo 157 subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra e blá, blá, blá e está falando aqui o que diz o tipo penal do roubo. Se a gente vem aqui em pena, está escrito pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então veja que vem escrito se é reclusão ou se é detenção. E esse negócio de reclusão, detenção, significa que é uma pena privativa de liberdade. Quem comete um roubo simples pode pegar uma pena de no mínimo 4 anos e no máximo 10. E vem escrito também e multa. Desse tipo penal, o que a gente extrai aqui de informação? Foca aqui em mim. Que, por exemplo, o roubo, nós temos três espécies de pena no Brasil. Nós temos a pena primativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de multa. Então são três espécies de pena que o seu cliente pode pegar. Geralmente é fixado pena primativa de liberdade mais a de multa. Por isso que você viu que no roubo está escrito reclusão e multa. ou seja, pena primativa de liberdade mais multa. Então você tem que observar o tipo penal para encontrar se é uma pena de reclusão ou se é uma pena de detenção. O que isso significa, professora? Significa que a reclusão ela é cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já os crimes que prevêem detenção só pode ser fixado no regime semiaberto ou aberto. Por isso que é importante a gente entender a diferença de reclusão e detenção. Entendido isso? Posso continuar? Se você está gostando dessa aula pega ela aqui no YouTube e encaminha para algum colega que precisa dominar esse assunto também. Certo? Prosseguindo aqui então ao tema proposto eu já te falei que o regime aberto então pode ser para crimes que prevêem reclusão e detenção. Perfeito. Aí o artigo 33 do código penal fala que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado semiaberto ou aberto e a de detenção em semiaberto ou aberto. É por isso que eu senti necessidade de te explicar isso. E aí o nosso código penal ainda né no artigo 33 parágrafo 1º fala o que? Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média ou seja quem está no regime fechado ele fica integralmente preso. Ele só sai alguma hora lá para banho de sol mas ele fica integralmente preso dentro da cela né O preso aí o código penal continua né quem está no regime semiaberto a execução vai ser em colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar. O que seria essa colônia? É um estabelecimento próprio para quem está no regime semiaberto geralmente aqui eles ficam soltos durante o dia e só vai para a cela para dormir. Quem está no semiaberto pode sair para trabalhar pode sair para estudar. Em alguns estados pessoal não tem colônia para cumprir o semiaberto e nesses estados que não tem essa colônia para cumprir o semiaberto como que é feito na prática? O cliente cumpre em casa o semiaberto com o uso de tornozeleira que é o que a gente chama de semiaberto harmonizado. E por fim a gente tem o regime aberto que é quando o cliente cumpre na casa do albergado o regime aberto ele fica solto na sua casa trabalhando estudando enfim e ele só vai para a casa do albergado para dormir. só que nós não temos casa do albergado de forma geral no nosso país se eu não me engano hoje no Brasil nós temos apenas 27 casas do albergado e a razão disso como não tem esse estabelecimento próprio para o regime aberto o cliente acaba cumprindo a sua pena em casa. E aí o que é a ideia da progressão de regime? É o cliente sair do regime mais severo até chegar no regime mais branco então se ele começa no fechado ele cumpre parte da pena no fechado depois ele vai para o semiaberto depois do semiaberto ele vai para o aberto essa é a ideia da progressão de regime e aí como que eu sei onde o meu cliente vai começar a cumprir pena? Qual regime? Via de regra estabelece o nosso código penal que quem pegou uma pena maior do que 8 anos começa cumprindo no fechado se foi uma pena maior do que 4 e até 8 semiaberto se foi uma pena abaixo de 4 aberto então via de regra a quantidade de pena é o que vai determinar o regime inicial do seu cliente por que via de regra? porque existem outros fatores que podem influenciar na fixação do regime inicial por exemplo a quantidade de drogas por exemplo o fato do seu cliente ser reincidente mas via de regra é a quantidade de pena pessoal até aqui tá ok Magnolia que bom ter você por aqui fico feliz demais obrigada pelo carinho viu? pessoal até aqui ok o conteúdo escreve aqui pra mim nos comentários se tá ok se não eu não vou seguir com essa aula escreve aqui se até aqui tá ok tudo bem se vocês conseguiram entender pra que eu possa continuar vamos falar então do regime aberto que é o tema aqui da aula de hoje na aula de hoje eu vou falar de regime aberto e livramento condicional o regime aberto o que é a ideia do regime aberto? quando o legislador criou o regime aberto ele entendeu que o regime aberto deve se basear na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado então ele deverá fora do estabelecimento que é a causa do morgado sem vigilância né sem fiscalização trabalhar frequentar cursos atividades autorizadas e permanecer recolhido durante o período noturno dos dias de folga o condenado será transferido do regime aberto então se ele tá lá no regime aberto e comete um novo crime ou podendo não pagar a pena de multa ele volta pro semiaberto então veja tá no regime aberto cometeu um novo crime ou podendo não pagar a pena de multa ele pode voltar para o semiaberto então basicamente essas são as características aí do regime aberto tá já falei a quantidade de pena que tem que ter pra cumprir pena nesse regime já falei que ele fica solto pra estudar e trabalhar e só vai pra casa do albergado pra dormir e nos dias de folga se não tem casa do albergado ele cumpre em casa e tem que permanecer na sua residência no período noturno e nos dias de folga entendido isso o regime aberto vamos entender o livramento condicional o livramento condicional gente é uma antecipação da liberdade do indivíduo ou seja depois de preenchido todos os requisitos ele vai terminar de cumprir a sua pena em casa quem tem direito ao livramento condicional quem tem direito ao livramento condicional é quem foi condenado por uma pena igual ou superior a dois anos então se a pena do cliente é igual ou superior a dois anos ele poderá receber o livramento condicional desde que quais são os requisitos aqui para o livramento condicional gente tem que ter cumprido mais de um terço da sua pena se for um crime comum primário mais da metade se for um crime comum reincidente e mais de dois terços se for um crime hediondo ou qualquer crime da lei de drogas então esses são os requisitos objetivos do livramento condicional já já eu falo os requisitos do regime aberto tá os requisitos do livramento condicional então é ter cumprido essas frações que eu mencionei mais de um terço mais da metade e mais de dois terços além disso o seu cliente tem que ter bom comportamento ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses tem que ter bom desempenho no trabalho que foi atribuído e tem que ter aptidão para prover a sua própria subsistência reparar o dano se for o caso então essas são as condições aqui do regime do livramento condicional Fer como que ele alcança a progressão de regime daí vai depender do crime que ele pegou o artigo 112 da lei de execução penal trata que atualmente são várias porcentagens então cumpre mais de 16% mais de 20 mais de 25 depende aí do crime se o seu cliente é reincidente se ele é primário se é comum se é região do crime bom o foco aqui da aula de hoje não é ficar te explicando tanto a diferença entre regime aberto e livramento condicional inclusive para quem me segue aqui no youtube eu tenho dois vídeos que foram publicados essa semana e na semana passada que explica exatamente o regime aberto e livramento condicional então se você quer aprofundar no tema procura depois aqui no meu canal do youtube os vídeos assista maratona porque lá também tem muito conteúdo e eu aprofundo bem aí entre a diferença do livramento condicional e o regime aberto bom até aqui ok posso continuar me dê um ok aí para eu continuar a matéria bom o livramento condicional gente ele está na lei de execução penal suas condições e ele poderá ser concedido pelo juiz então só o juiz da execução penal é que pode conceder o livramento condicional quando o juiz defere o pedido ele vai especificar quais condições o seu cliente tem que ficar subordinado no caso de livramento condicional quais são essas condições obter ocupação lícita ou seja seu cliente tem que trabalhar dentro de um prazo razoável claro que ele vai sair do sistema prisional e nem sempre vai ter uma oportunidade para ele de trabalho ele tem que buscar um trabalho se ele não conseguir ele justifica para o juiz como ele está sendo mantido nesse período justifica que está tentando uma oportunidade mas ele está conseguindo e demonstra como ele está sendo sustentado nesse período que ele está de livramento condicional tem que comunicar então periodicamente o juiz a sua ocupação então o juiz estabelece na decisão se é todo mês se é a cada dois meses se é a cada três meses que o seu cliente tem que ir lá no fórum não justificar as suas atividades não pode mudar de cidade sem comunicar o juiz da execução e aí pode também por outras condições como não mudar de endereço sem comunicar o juiz recolher-se na sua residência em hora fixada por exemplo das oito da noite às seis da manhã das dez da noite às seis da manhã não frequentar determinados lugares então o juiz pode ainda então colocar outras obrigações que o seu cliente tem que cumprir feito isso gente essas são as condições então do livramento condicional as condições que o seu cliente precisa cumprir e a pergunta que fica é Fernanda então e o regime aberto quais são as condições que o cliente tem que cumprir se ele está de regime aberto se o seu cliente está de regime aberto e não tem a casa do albergado como eu mencionei ele vai cumprir o regime aberto em casa e as condições do regime aberto são muito parecidas é a mesma coisa que o livramento condicional não pode se ausentar da comarca sem autorização não pode mudar de endereço sem comunicar periodicamente tem que ir lá no fórum assinar e justificar suas atividades tem que trabalhar tem que permanecer em casa e nos horários fixados não pode frequentar bares enfim casas noturnas lugares proibidos os dois são a mesma coisa então tanto faz se o seu cliente está de livramento condicional ou se ele está de regime aberto as condições que ele precisa cumprir nos dois regimes nas duas situações aliás tanto o regime aberto quanto o livramento condicional são as mesmas e aí eu te pergunto Fernanda será que então tem um que é melhor qual que alcança primeiro explica isso se a gente pegar as frações que o cliente tem que cumprir ou seja as frações de progressão de regime e as frações de livramento condicional o tanto que ele tem que cumprir pra conseguir o livramento condicional é maior que a progressão de regime então via de regra o seu cliente necessariamente ele passa do fechado para o semiaberto semiaberto para o aberto e só depois ele alcança o livramento condicional então via de regra o livramento condicional é a última etapa de cumprimento da perna é a última coisa que pode acontecer na vida do seu cliente e aí é o que que eu quero dizer com isso então se é tudo parecido como é que fica só vai acontecer do livramento condicional chegar primeiro que o regime aberto se o seu cliente cometer uma falta grave estando em um desses regimes então vamos supor que ele está no fechado no semiaberto ou no aberto e comete uma falta grave nesse caso vai tendo regressão de regime então se ele está no semiaberto ele volta para o fechado se ele está no aberto e comete uma falta ele volta para o semiaberto só que quando ele comete uma falta grave não influencia a contagem do livramento condicional continua apontando aí até ele alcançar o direito então pode ser que o seu cliente está no fechado e dê o tempo dele conseguir o livramento condicional pode ser que ele está no semiaberto e dê o tempo dele conseguir o livramento condicional então volto a dizer em tese o livramento condicional é a última coisa que vai acontecer na vida do seu cliente só que se ele comete falta grave o livramento condicional pode acontecer primeiro do que o regime aberto entendeu essa diferença gente? muito importante para mim saber se você entendeu tá? é muito importante para mim saber ver se você entendeu para que eu possa continuar tá, Fernanda até aqui nada de novidades você já me explicou as condições você já me explicou que as condições para cumprir tanto o regime aberto quanto o livramento condicional são muito parecidas e eu quero saber existe um que é melhor? vou explicar para você se existe um que é melhor aqui escreve aqui gente não me deixem falando sozinho escreve aqui para mim se até aqui está ok se você conseguiu entender é muito importante para mim a sua opinião o seu feedback então escreve aqui nos comentários por favor o que acontece? o seu cliente pode estar de livramento condicional e ter o benefício revogado por algum motivo quando que pode revogar o benefício? o juiz poderá revogar se ele descumprir as condições do livramento condicional aqui é uma revogação facultativa então se o seu cliente está de livramento condicional e descumpre as condições o juiz poderá revogar o livramento condicional agora se o seu cliente está de livramento condicional e comete um novo crime quando está de livramento condicional o benefício será revogado como que funciona? está de livramento condicional e comete um novo crime o juiz vai suspender o livramento condicional vai correr um novo processo contra ele transitou em julgado esse novo processo revoga o livramento condicional ele perde o benefício o livramento condicional poderá ainda ser revogado se ele está de livramento condicional e cai uma nova condenação só que essa condenação é antiga foi antes dele entrar no livramento condicional então em resumo nessas três circunstâncias revolve o livramento condicional se ele descumpre as condições do livramento pode revogar se ele comete um novo crime quando está de livramento condicional e se cai uma nova condenação mas essa condenação não foi cometida quando ele estava de livramento condicional foi uma condenação antiga mas que ela caiu só agora quando ele estava de liberdade nessas três circunstâncias quais são as condições nas duas primeiras se ele descumpre as condições e se ele comete um novo crime estando de livramento condicional todo o período que ele ficou na rua que a gente chama de período de prova período que ele ficou na rua de livramento condicional ele perde não é considerado como pena cumprida a única circunstância que revoga o livramento condicional mas o seu cliente não perde o período que ficou na rua é se cai uma nova condenação para ele mas é uma condenação antiga que ele cometeu antes de entrar no livramento condicional então o que eu quero te dizer se o livramento condicional foi revogado todo o período que o seu cliente ficou na rua em liberdade ele vai perder não é considerado como pena cumprida agora se o seu cliente está de regime aberto vamos supor é um ano e comete um novo crime ele não perde esse um ano que ele ficou de regime aberto esse um ano será considerado como pena cumprida por isso que a gente fala que o regime aberto é melhor do que o livramento condicional as condições dos dois são parecidas são as mesmas porém se o seu cliente comete um novo crime estando de regime aberto ele não vai perder o período que ficou na rua será considerado como pena cumprida quem sabia dessa diferença perfeito quem sabia dessa diferença que um perde o período que ficou na rua e o outro não comenta aqui se você sabia disso e para a gente aqui para eu entender comenta aqui também até aqui qual foi o seu maior aprendizado para a aula de hoje comenta aqui por favor qual foi o seu maior aprendizado para a aula de hoje e aí eu vou fazer um resumo do que a gente estudou aqui eu te mostrei que existem dois institutos então para o seu cliente o regime aberto e o livramento condicional eu te falei que o livramento condicional não é uma espécie de regime falei que precisa cumprir frações para alcançar os dois e que as condições dos dois são muito parecidas não pode mudar de endereço sem comunicar o juiz não pode se ausentar da comarca sem autorização tem que ficar em casa no período noturno tem que trabalhar tem que justificar suas atividades o livramento condicional de qualquer forma é cumprido em casa e o regime aberto ou é cumprido na casa do abrigado quando tem esse estabelecimento ou é cumprido em casa quando não tem as condições dos dois são muito parecidas portanto a diferença é que se está de livramento condicional e o benefício é revogado ele pode perder todo o período que ficou na rua já no regime aberto isso não acontece então está aí a diferença importante para a gente estudar a Jennifer perguntou no caso então eu peço os dois regime aberto mais livramento condicional quanto possível não você nunca pede os dois é um no outro se ele já tem o tempo dos dois eu recomendo pedir o regime aberto tá agora se ele tem o tempo só do livramento condicional e não tem do regime aberto peça o livramento condicional vai largar o seu cliente preso lá aí você pede o livramento condicional certo e uma outra questão que eu vejo muito na prática é às vezes o cliente alcança o livramento condicional primeiro que o regime aberto aí você pede ele ganha liberdade quando ele está de livramento condicional você olha o cálculo sei lá depois de um ano vê que ele tem o direito ao regime aberto os juízes não costumam aceitar a conversão do livramento condicional em regime aberto tá então tem isso também o Fábio aqui na comércia uma diferença que tem está no monitoramento que o livramento condicional não está de tornozeleira antes do aberto veja gente quem está de regime aberto não pode permanecer com tornozeleira porque o regime aberto dá a sensação de progressão de regime então é uma liberdade aos poucos quem está de regime aberto não pode usar tornozeleira a Verônica falou que gostou da diferença do cometimento de falta entre os dois institutos o Francisco via de regra melhora a progressão contudo se o réu estiver no fechado e der o tempo da condicional é melhor optar pela condicional isso mesmo a Jennifer obrigada estou muito ansiosa para a nova turma eu também estou aproveitando que você falou Jennifer vou falar para vocês a Selma falou que também quer participar da nova turma eu fico muito feliz com o carinho e pelo interesse de vocês em entrar para a minha nova turma quero falar que do dia 10 ao dia 16 vai acontecer um curso gratuito que eu vou ensinar passos para você dominar a execução penal e fechar contratos o evento chama o segredo por trás da advocacia criminal vou repetir do dia 10 ao dia 16 quando terminar essa semana eu vou anunciar as inscrições para a minha nova turma então recomendo todo mundo se cadastrar primeiro para participar do evento gratuito aprender e segundo para receber os avisos aí da minha nova turma o link vai ficar na descrição desse vídeo aqui do youtube ou encerrando aqui vai estar disponível na minha biografia do instagram é isso né as aulas de terça-feira acontecem sempre com aulas de 30 minutos mas com muito conteúdo sem enrolação quero agradecer a sua participação você que ficou comigo aqui até o final dizer que terça-feira que vem tem mais terça-feira que vem tem mais conteúdo e depois eu posso lá divulgando qual que vai ser o tema da próxima aula obrigada pelo carinho obrigada a todos os exoros que assistiram essa aula e qualquer dúvida que vocês tenham eu sigo à disposição tanto aqui nos comentários desse vídeo quanto lá pelo meu instagram tchau tchau pessoal e até semana que vem